Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde. Falar aqui alguma situação que envolve problema nosso da pandemia, mas num primeiro momento quero comentar aqui sobre a morte do agente penitenciário da semana que passou aqui em Piraguá. Ele teve sua casa invadida e foi assassinado. É uma situação muito preocupante, senhores deputados, senhoras deputadas, é essa situação. É um grupo hoje de pessoas envolvidas na segurança pública de mais alto risco dos penitenciários. Por quê? Porque eles trabalham diariamente, diretamente com pessoas envolvidas com o crime. Então, essa é uma situação que quero fazer esse breve comentário e pedir providências aí na investigação, apurar antecipadamente os fatos antes que aconteça. Mas também eu tenho me preocupado muito com os trabalhadores da saúde, inclusive eles, das forças públicas e demais categorias que são consideradas essenciais nesse período. Encaminhei o requerimento que semana passada, solicitando providência ao governo estadual, para que proponha competência dele, um projeto de lei estabelecendo pagamento integral de pensão aos dependentes e servidores do Paraná que tenham morrido ou que aconteçam, infelizmente, de virem a morrer em decorrência do Covid-19. Medida idêntica já foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco e de outros estados também. Naquele estado nordeste, os afastamentos suspeitos de nosso Covid também não atingem acesso à gratificação. Acredito que essas matérias também devam ser discutidas no Paraná. Apesar de todas as cautelas, já perdemos aqui muitas vidas em consequência do Covid-19. De acordo com uma matéria publicada no jornal, o número de mortes entre os trabalhadores mais que dobrou nas últimas semanas. No dia 18 de julho, eram as mortes, no dia 9 de agosto, foram 45. Na segurança pública, de acordo com os números apurados na SESC, temos até hoje mortes por Covid-19 de dois policiais militares e um agente penitenciário. Eu acredito que já sejam dois, talvez, agentes penitenciários. Lembro ainda que apresentei um projeto de lei definindo quais categorias profissionais consideradas essenciais são consideradas essenciais. A proposta é oferecer a eles tratamento prioritário na realização de testes de diagnóstico de doenças. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Obrigado, senhoras e senhores deputados.